Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Plankton e hoje nesse vídeozão aí, como vocês estão vendo, Fall Guys, cara! A Fall Guys agora tá de graça, cara! Seja você jogador de Xbox, Playstation ou Nintendo Switch ou PC, cara! Quer jogar? Baixa o jogo, instala aí e vem jogar com a gente, cara! Fall Guys agora disponível para Xbox. Eu tinha já lá no Playstation? Não, no Playstation ainda não tinha. Eu lembro que na época que ele ficou disponível na PS Plus eu não consegui baixar, mas agora já está instalado no Xbox One aqui e no Playstation 4 lá embaixo. Então, galera, vamos jogar uma partidinha aqui. Eu joguei acho que umas duas ou três partidinhas aqui, lembrando o que acontece. O que acontece? Olha a infelicidade. Eu tinha gravado um vídeo antes, só que eu tinha esquecido de botar o áudio do jogo. Então a gameplay ficou linda, maravilhosa, mas sem o áudio. Sendo que eu não consegui ganhar partida nenhuma. Ainda bem, né? Mas a gente vai gravar esse vídeo agora. E antes de tudo, antes de começar, vamos fazer o seguinte. Já clica aí no botão, ó, se inscrever. Já deixa o seu like e compartilha nos seus grupos da família. Vou esperar, vou dar um tempinho aqui pra você fazer isso aí. Vou até tomar um café, calma aí. Tomar um café aqui enquanto você clica aí no botão de se inscrever, clica no like, compartilha aí. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso aqui. Valeu? Hum, café quentinho. Galera, vamos lá. Vamos começar uma partidinha aqui, vamos puxar uma partida. Eu joguei essas três primeiras partidas, olha, pra você ver que eu tô no level 2 ali. Não consegui ganhar uma partida sequer, não consegui concluir um mapa sequer. Um cenário sequer. Então vamos lá, vamos puxar uma partida aqui. Vamos vendo aqui o que vai dar isso daqui. Pronto, galera. Achamos a partida aqui. Agora vamos lá, aguardando os jogadores entrarem na partida. Anéis malucos. Cara, eu acho que eu tenho que chegar até lá o final, né? Isso. Então vamos lá, vamos chegar até o final. Tomara que eu consiga concluir essa aí. Não é possível, cara. Ah, tá o meu ali, o laranjinha. Calma. Ah, caí. Ai, 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 vai, vai, vai. Sem cair, sem cair. Ai. Caraca. Ai, que raiva, cara. Eu tô desse jogo. Joguinho com a imagem bonitinha. Tudo coisinha. Mundo encantado. Ai, que droga. Ih, tá difícil. Ah, caralho. Tá, vamos aqui. Tá, vai todo mundo. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Vou perder. Eu vou perder. Ai, 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 ai. Fim do round, cara. Eu sou o pior. Não, não, não. Não sou o pior jogador do mundo disso aqui, não. Não é possível, cara. Eu não consigo concluir uma, uma partida sequer. Toma mais um café, calma aí. Toma mais um café. Mano, vou ficar olhando os outros jogarem, não. Vou voltar pro menu. Pronto, já virei logo café todo, logo. Não, saí. Vamos lá, puxar mais uma partida. Não é possível, cara. Eu não sou o pior jogador do mundo disso aqui, não, cara. Não é possível. Caraca. Cara, esse jogo é todo fofinho, todo bonitinho. Parece um monte de jujuba. Chega a dar fome. Eu sou gordo. Eu sou gordo. Aí dá fome. A gente quer jujuba, a gente quer morder. Agora eu tô com muita de morder com a raiva desses bichos, cara. Eu não consigo passar. Bora, carrega logo aí. Carrega logo aí. Começar a partida já. Caraca, que raiva. É difícil, é ruim, mas é bom. Já viu isso. Vamos lá. Gangorra. Esse aqui eu joguei uma vez. Gangorra. Vamos ser justos. Eu joguei uma vez. Ganhei. Não, também perdi. Mas vou tentar ser o mais rápido possível, cara. Vamos lá. Sem rage kit, por favor. Sem rage. Ah, vou já... E só ficar aqui no meio. Para, bora lá de cá. Isso. Espera, espera, gente. Espera, gente. Espera, gente. Espera, gente. Vou seguir esse maluco aqui, ó. Me fodi. Fui seguir. Não é pela ideia dos outros não, mano. Bora, tomate. Ah! Não. Não é pela ideia dos outros não, mano. Bora, 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 bora. Cara, eu estou entre os últimos. Ah! Isso. Vai cair para cá. Ah! Droga. Cara, eu vou só mais uma partida. Só mais uma. Ah, mais uma? Caramba. Tchau. Valeu, obrigado aí pela atenção de todos. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma jogatina, nenhuma gameplay e mais esse Rage Kit aqui. Sério, eu estou muito furioso. Sério, eu estou muito furioso. Tô muito furioso. Valeu.